Meu forte sempre foi doce, por isso fiquei apavorado quando meu médico disse que sou diabético. Mas aí ele explicou que a grande preocupação é que o diabetes é a principal causa de amputação de pernas e pés. Ah, mas também disse que cuidados simples podem evitar que isso aconteça. Se você é diabético, faça como eu, examine seus pés todos os dias, é fácil. Olha, eu sou diabético, mas agora estou consciente e cuido de mim. Amém.